E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais algumas corridas no modo online do Fosa Horizon 4. E hoje a gente vai começar com a McLaren F1, mas antes já deixa aquele like aí. E no final do vídeo, manda um salve aí pra mim nos comentários pra ajudar a nossa série. Lembrando que pra quem tá chegando aí no canal agora, eu corro com alguns carros diferentes no modo online. Eu saio, procuro outras corridas pra dar uma diversificada. Lembrando que todas as minhas configurações de tunagens estão compartilhadas. E sempre o pessoal pergunta se eu jogo de volante ou de controle. Eu jogo de controle, tá? A gente vai correr aqui uma corrida de velocidade. Condições de pista molhada. Essa pista aqui não tem problema pra esse carro, porque ele é um carro que tem bastante velocidade. Só de ver que ele não tem aerodinâmica. Olha só uma coisa que rolou aqui. Todo mundo largou bem antes do que eu. Depois você volta o vídeo e observa como que foi essa largada aqui. O pessoal tá reclamando bastante sobre isso no Discord do Forza Horizon. Porque tem muita gente que... Nossa, aqui eu fiquei de cara. Foi todo mundo largou primeiro do que eu. Isso é bug de largada pra quem tem PC. Aí pra mim ficar aqui, tentar ultrapassar a galera tudo de novo. Olha só, ainda tomei um toquezinho aqui. Perdi o controle do carro. Você viu ali que o meu carro deu uma sacudida. Na hora que aquele cara me deu o toque, eu bati na parede. Porque eu estou usando extensamente simulação. Eu jogo sem controle de tração. Controle de estabilidade não serve pra nada. Não ajuda e nem atrapalha. Então é melhor tirar. Ele mais atrapalha do que ajuda. Controle de tração não precisa. Os jogadores novatos não sabem. Mas quando você usa tração nas quatro rodas, não tem necessidade de você usar controle de tração aqui. O pessoal pergunta muito por que você precisa usar tração nas quatro rodas. E no Forza Motorsport ou em outros jogos de corrida não precisa. Porque o Horizon tem elementos de jogos de simulação. Tem configuração de tonagem. Tem a questão das assistências. Então isso... E outra. Aqui o Horizon dá uma ênfase grande pra galera que faz drift. Por isso que os carros com tração traseira aqui saem bastante de traseira. Então é muito importante que o pessoal que goste de corrida usar carros com tração nas quatro rodas. Tem alguns carros, algumas exceções que o pessoal tem que ter uma certa habilidade. Principalmente em classe baixa dá pra controlar alguns carros com tração traseira. Se eu vou até verificar como é que está os lobbies públicos da classe A. Pra gente ver se tem algum carro que dá pra gente testar com tração traseira. Não é uma coisa fácil, mas a gente gosta de desafios. Corrida de velocidade. Agora a gente está com o Ford Mustang da W2 Design. Eu vou largar em último. Eu espero que não tenha bug de largada. Mas pra quem conhece esse Ford Mustang aqui, não tem problema. Porque a aceleração desse carro aqui é monstra demais. Olha só, já deixou dois ali pra trás. Mais um. Outro carro. Bruno Venom aqui. É um DNSX. Vai pegar o Ford GT aqui, ó. Paganizonda. Ford Mustang é o normal. Olha só, de último. Só na aceleração. Ele já está em segundo lugar. Mas o único problema dele é a velocidade final. Vou ter que dividir essa curva com a BMW. Eu sei que a BMW não é boa de curva. Olha só. A BMW é daquele tipo de carro que ela precisa de espaço. Ela precisava daquele ponto onde eu estava ali. Porque ela precisa fazer, pegar o ponto de tangência, né? O ponto, eu falo que é o ponto de tangência da imaginação aqui no Horizon. Que é o lado interno que é onde eu passei no Checkpoint. Esse é o ponto de tangência aqui nosso, né? Porque, principalmente os carros do Horizon, você tem que ter uma certa técnica pra você fazer as curvas. Eu vou fazer esse vídeo ainda. Eu tenho muito conteúdo pra fazer. Não é fácil. O pessoal sabe aí, quem é da comunidade, sabe que as condições nossas não é das melhores, né? Então, eu vejo que o pessoal está pedindo bastante conteúdo. Isso é bom porque vai ajudando. Eu vou tendo mais ideias. Então, conforme a gente vai trazendo esses vídeos de corrida, eu vou tentando, elaborando outros conteúdos. Pra me trazer mais vídeos na pegada de dicas. Principalmente dicas de curvas. Eu acho que é muito importante. Isso está na minha lista também. Só que tem que ter um pouquinho de paciência. E tem a questão da configuração de tonagem também. E uma coisa que aconteceu hoje, que eu vi no comentário, que eu achei até engraçado. Tem um garoto aí que comentou hoje. Acho que ele deve ser novato aí no canal. Mano, ele está preso na expansão de Lego, cara. Do Horizon. Ele não consegue sair de lá. É por isso que eu falo. Eu falei no vídeo de entrar no modo online. O menu do Horizon é muito confuso, cara. O cara não consegue sair da expansão Lego, velho. O menino está preso lá e já tem tempo já. Corrida número 2. Agora a gente vai correr em um circuito. Com o nosso Audi R8 V10 Plus. Esse carro aqui está muito bom em circuito, tá? Só que ontem eu testei ele. Eu estava correndo com o Mid Master. Acho que o nome dele é esse. Eu não sei se foi ele ou foi o Master King. Esses caras às vezes correm comigo à noite. E ele fez um R8 que eu vi que ele tinha mais reta. Eu percebi que tinha mais reta. Então eu vou ter que verificar se eu faço alguma atualização. Para mim tentar melhorar essa configuração. Aí eu aviso para você. Só que, olha só, esse carro aqui é muito bom de curva. Essa configuração aqui. Só que eu percebi que o dele, além de estar bom de curva, estava com um pouco mais de velocidade final do que o meu. Então eu vou ter que com certeza ele pôs alguma pecinha ali que faz bastante diferença. O chato aqui do Horizon é que, por exemplo, no Fosso Motorsport é muito fácil a gente ir lá e ir no placar de líderes de algum rival e pegar a tonagem da pessoa que fez a volta no circuito. Aqui no Horizon não. Aqui você entra no Revise é que não mostra. Por exemplo, você vê uma volta rápida aqui no circuito. Você não sabe que se o cara compartilhou o setup, se o setup que está lá no perfil dele é o que ele usou nessa pista, sabe? Então você fica meio que perdido. E aqui no Horizon você demora demais para fazer configuração. É por isso que a maioria do pessoal prefere baixar a configuração de tonagem ao invés de ficar gastando. Porque assim, quem faz configuração de tonagem sabe muito bem que a gente tem que descobrir as melhores combinações de peças possíveis. Tem que comparar, tem que perguntar ao amigo, tem que testar no lobby. É por isso que eu assim, tem hora que eu entro no lobby público e eu não ganho nenhuma corrida, só testando o carro. Testo o carro, vi que o carro, que nem eu vi, o Midmaster tem mais velocidade, então vou ter que mexer no meu carro. Aí eu vou, mexo, se eu vejo, ah, o carro não está entrando bem na curva, saio de novo, mexo no carro, volto e é assim que eu faço. Porque fazer configuração de tonagem e não testar com pessoas reais é perda de tempo. Você tem que testar com pessoas reais. Vamos finalizar aqui nessa corrida de velocidade. Estou com a minha McLaren 12C. Lembrando que todas as configurações de tonagens estão compartilhadas. Esse circuito aqui é de reta para esse carro aqui, não tem problema nenhum. É muito bom quando você vê qual é a maioria das pistas que vão cair. Se for, por exemplo, vai cair dois circuitos, pega um carro que tem mais manobra aí, que você vê nos números que tem mais manobra. Se for, vai cair duas pistas de reta e um circuito de média velocidade, pega um, sei lá, um Ford GT. Esse carro aqui também é muito bom, tanto de circuito quanto de pista de velocidade. Geralmente, quando eu faço carro para lobby público, eu faço um carro mais equilibrado. Eu gosto de fazer um carro mais equilibrado. Um carro que seja competitivo nos dois tipos de circuito. Lembrando que, antes nem se eu falei nas últimas corridas, é muito importante que você deixe o like, dá aquela pausa, deixa o like. É mais importante ainda, deixa um comentário. O pessoal está deixando o like, está deixando o comentário. Isso é muito bom, está dando relevância. Eu estou conseguindo trazer vários vídeos de corridas durante a semana. Eu não sei o que aconteceu com as nossas dicas de configuração de tonagem, porque as outras, elas, deu uma relevância muito boa. A última dica, na estatística, não estava mostrando para ninguém. Eu achei estranho, porque quem vê assim, inclusive chegou um pessoal falando, nossa, eu nem tinha visto isso. Tem duas dicas de tonagens aí, que é muito importante para quem está começando. Uma vai explicar como que a pessoa faz para copiar as peças do carro. E a outra te ensina a nova configuração de tonagem que o pessoal está fazendo. A galera que tem muito mais experiências do que eu aqui. E depois eu vou trazer a segunda parte, que é uma parte um pouco mais complexa, mas que vai ajudar bastante os jogadores novatos. Eu vou fazer o máximo possível para a galera entender, beleza? Reta final, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho